Fala aí galera, tudo bem com vocês? A gente tá aqui com o buzão, eu tô falando assim meio baixo porque tá meio tarde Então é o seguinte, a gente tá aqui com o buzão, a gente vai fazer aqui um vai e vem na mega rampa gigantesca É isso mesmo, hummm, hummm, tem gente que vai bugar, uma pessoa acho que foi bugada Eita lasqueira, olha essa rampa, não, duas pessoas ficaram bugadas Ei criador, por que que os caras põem plataforma pequena? Pra que? Caraca vai dar merda isso aqui hein, vai avisei que vai dar merda Olha lá, olha lá, olha lá, sai fora Caraca, o negócio explode, deixa eu desviar isso aqui Beleza, eita lasqueira, fria, 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 fria Beleza, mas o score de BKzinha já tá falando que o check tá bugado É, vacilo o senhor criador E eu não sei se a gente conseguiria ajudar eles não, porque eles estão invisíveis lá Putz, tá com a ajuda ligada hein Tá com a ajuda ligada Ó, daqui a pouco a copa hein galera Um monte de bolinha aqui Caraca, o criador deveria ter metido mais nitro aqui 15 checkpoints Deixa eu ver O banditão tá descendo, vou botar ele pra voar Eu vou botar, já botaram Caraca Mas é tão grande o negócio que ela Não tem o que fazer Se você, se você é rampado, se você cair pra fora Tipo, se você for que nem eu Uma pessoa que tem muita sorte, você provavelmente vai cair pra fora Se não, não, você não vai cair Não tem, não tem como É difícil cair pra fora disso aqui Só uma pessoa bugou? Parece que foi hein Vira Já liguei aqui a sirene, mano Já liguei a sirenezona Sai Sai fora O cara me empurrando aqui, ó Tá doido, mano Lançou God of War, né galera, o novo Tô doido pra jogar Só desvia Eita lasqueira Mano, esse puto aqui na frente vai ser acirrado Por que que ele cara fez isso? Beleza Bora, vambora Esse meu aqui é brabo Tá vendo? Vou alcançar a primeira colocação Tá pega Que porrada Já era, cheguei Cheguei Ó, benga, benga Agora eles vão pegar nosso barco Sai fora Nossa Nossa Que isso Será que desbugou o BKzinho? BKzinho Daqui a pouco vai ter o Mackzinho Nossa Reseta ou não Vou resetar não Vou resetar não Deu bom Vambora Pega o nitrinho Mano, o criador deveria ter enchido isso aqui de nitro Caraca, o maluco faltasse Eita lasqueira Eu não tô vendo o último lugar Pra saber se ele desbugou ou não Tá pica, Bangitã Sai do meio, Bangitã Os caminhoneiros loucos, a gente Bora Bicudo? Mano, eu quero batmóvel Por aí Acelera Vambora, vambora Ó os dois coladinhos ali Vixi, eles vão batendo sem erro Ligeiro, desviaram Ih, o caminhãozinho não quis peitar não Caminhão versus caminhão Nossa, o bicudo é muito pesado Vamos Tchiii Algum caminhão vai querer vir de graça Não, não quis não, né Mó trilhazinha de bicudo Um atrás do outro Caraca Eu deixei a ajuda ligada, mano O criador deixou, aí eu não mexi Deveria ter desativado A ajuda fica diminuindo muito a velocidade Ó Bora Sai fora Ih, o BKzinho ficou lá Flutuando só, mano Um salve pra você, véi Um salve da Chorupita É nóis Que merda, hein, mano Mas foi o selo do criador O mapa nem tá cheio, galera Dez pessoas Era só ele ter colocado uma rampa Maior aqui E esse cara aqui é brabo Esse aqui é brabo Sai fora Caraca Vai explodir Quero ver pegar Quero ver pegar Vem Quero ver os bicudos pegar Tem como não Caraca, uma disputa, mano Eu não posso errar Não posso errar pra gente manter essa disputa E vai ser disputado, galera Porque a ajuda tá ativada Corta de lado Beleza Vambora Ih, tá invisível Ih Ih Vai sair da invisibilidade, hein Saiu Vambora Ai Caraca Tá vindo um bonde ali na frente, mano Mano Parece que ele tá atirando no pé, né Tá, pega Caraca Vambora Não Todo mundo foi embora agora Todo mundo foi embora Aquele maluco me desconcertou inteiro Pelo menos eu tô sozinho Ixi Explodiu ainda O problema é que deixou cheio de destroços na pista Sai, 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 sai Sai, Batmóvel Sai, Batmóvel Ó As investas estão aqui na frente Corta, 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 corta Isso Atrapassagem linda do caramba Ó Recuperei Fuscão Vambora Sai daí, Ivete Acho que o do Adan não tá do nada também Vixi Duas lesmas agora Mano, a Ivete tá descendo igual um meteoro Olha isso Sai fora Ele ia vir pra cima Certeza Vou desviar, mano Sai Melhor desviar, né Por mais que a gente perca tempo subindo Beleza A Ivete não quer guerra com ninguém Elas estão suaves Suavonas Hum, mas tem um Ivete aqui que vai vir de graça Veio não Tá parado aí, ó Mano, a gente tem que botar pra voar o Fuscão agora Vou esperar o Adria Vem, caramba É agora Ixi, passou Passou um Caraca, me ferrei Nossa, me ferrei lindo Ui Agora eu tenho que correr atrás Vamos Dá licença Bota pra voar, bota pra voar Ah, filho da mãe Agora a nossa vida eu te pego Vai Bora Vai, ajuda Faz efeito nele O segundo lugar não tem ajuda não, galera Velocidade total Ixi Botaram ele pra voar Ih, caiu pra fora É agora É agora eu que tô com a ajuda Desvia Caraca, o bicudo ainda tá subindo Mano, tá dando um rolê Tá pega Tá dando um rolê pela cidade Eu pego assim Tá lá no deserto Nossa, eu tô muito lento Muito lento Caraca, que lerdeza É o que? É um rampa Não, não é rampa não Pensei que ele cara seria o rampa Bora Eita, lasqueira Por baixo é melhor, galera Pelo chão Ao invés de pelo ar Porque a gente vai enchendo o nitro O turbão Bora Vambora Mano, se tivesse um cargo bob Eu te buscava aí embaixo, BKzinho Pra você fazer a corrida Seria louco, hein Bora Vou ter que dar a volta ali E soltar um turbo, galera Pelo menos agora vai dar certo Vambora Tá, pega Sai fora Sai fora Sai fora Queria pegar o vácuo dele ali Mas ele foi embora Mano, agora é ajuda Sai O banho tá indo por cima Ó lá Só tem mais um Caraca, mano Esse rambo tá muito aqui do lado Segundo e terceiro lugar Eles estão ali embaixo Será que vai ser o que? Carrinho de golfe? Putz, meu palpite, hein Até que é Mano, vou pegar uma velocidadezinha Busão Pelo menos é grande Vamos Vem Vem Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? Ninguém quis peitar o busão, mano Não bate mal a peita Sai fora Piscando farolzinho Olha lá, galera Busão desgovernado É da frente Ih, tem como não Mesmo com ajuda A gente abriu muito a vantagem Eita, pega Mão cheque gigante Vem casinha lá fazendo um roleplay ali Na cidade do Trevor Só de boas Tamo junto, mano Bom, pessoal, vou finalizar aqui É nóis Fui